Bom dia! Olha o tamanho do cabelo, gente. Bom dia, meus amores e meus amorinhas. Tudo bom, gente? Começando o vlog, como vocês podem perceber. Eu acabei de acordar, literalmente. Acordei agora. E aí já decidi começar o vlog. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, meus amores. E bora comigo. Hoje o dia eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Coisas básicas mesmo. Hoje eu vou, acho que eu vou lavar roupa. Eu tenho que fazer uma chapinha no meu cabelo porque ontem eu lavei ele, aí eu só sequei. Aí ficou assim, eu dormi e ficou todo amassado. Aí eu vou lavar roupa, vou fazer chapinha no cabelo. Eu vou tomar café agora. E tem algumas coisinhas pra me fazer em casa hoje. Hoje eu acho que eu não vou sair de casa, graças a Deus. Às vezes eu saio pra resolver alguns problemas, mas geralmente a maioria dos dias eu fico em casa mesmo, cuidando da casa e fazendo coisas. Então eu vou levar vocês comigo hoje no meu dia. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vem comigo. Vou deixar meu Instagram aqui na telinha, caso vocês queiram me acompanhar no meu Instagram. No meu Instagram eu posto coisas praticamente no tempo real. E bora comigo. Hoje tá um dia bem gostosinho, tá muito sol. Bom, vim no banheiro, ó, ver o rostinho. Fiz o meu pipizinho. Agora eu tô aqui pegando o cesto de roupa suja que eu já vou colocar na máquina já. Ó, tá um pouquinho pesado, gente. Então peraí que eu já volto. É a segunda vez que eu uso a minha máquina, gente. Quem lembra que eu falei pra vocês que ela é dupla lavagem, então eu consigo lavar roupa preta e roupa clara ao mesmo tempo, porque ela tem dois cestos aqui. Eu mostrei pra vocês em um vídeo e falei como que funciona ela. Então, graças a Deus que eu não preciso, tipo, lavar roupa em dois dias separados. Eu lavo tudo em um dia só. Bom, gente, agora eu vou separar a roupa aqui embaixo. Eu coloco... Vou lavar as escuras embaixo e separar as bancas pra deixar no cesto de cima. Então eu vou separar aqui, colocar tudo na máquina. No cesto de cima eu coloquei algumas roupinhas da Baby. Aí o sabão que eu uso pra lavar as roupinhas dela é esse daqui. Muito bom, gente. O cheiro dele é maravilhoso. E o amaciante é esse daqui, ó. E as nossas roupas eu lavo com outros diferentes. É só as roupas dela que eu lavo com esses dois aqui. Prontinho, já coloquei as roupas na máquina. Agora eu vou tomar meu cafezinho da manhã. Eu vou comer torradas com leite e nescau. Eu ia fazer vitamina de abacate, só que... Opa! Só que o meu abacate tá verde ainda. Tá bem durinho. Então hoje eu vou tomar esse daqui de café da manhã. Acabei meu cafezinho e vim aqui pegar meu computador. Que eu tenho que pagar dois boletos. Eu fiz uma comprinha que eu e o Victor, a gente tava precisando muito. Que é de cueca e calcinha. Então eu comprei pelo Mercado Livre. Um kit de cuecas e calcinhas. Então vai aqui pagar os boletinhos. Depois eu já vou aproveitar pra arrumar a cama, ó. E vou fazer chapinha. Enquanto eu faço chapinha, eu assisto uma televisão. Que vocês sabem como eu estou feliz por causa da nossa televisão, gente. Tava aqui respondendo e-mail e o que acontece? A internet linda resolve cair, gente. Que saco. Vou aproveitar que a internet caiu e vou fazer a chapinha no cabelo. Vocês sabem da minha chapinha, né, gente? Que eu sempre falo pra vocês que eu amo. Da Salon Line Red Titânio. Vou fazer uma chapinha bem rapidinha aqui no cabelo mesmo. Só pra dar um jeito nessa situação e já volto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu vou colocar tudo na secadora mesmo. Mas de qualquer maneira eu vou recolher esses panos aqui, que tá aqui faz tempo. Aí eu recolho esses panos, são os panos de chão. Inclusive uma amorinha comentou em algum vídeo meu falando assim... Mari, não se lava pano de chão na máquina, gente. Lava sim. Pelo menos minha mãe me ensinou a lavar pano de chão na máquina e a gente lava com candida. Então tudo que eu faço, gente, é tudo coisas que minha mãe me ensinou quando eu ainda não era casada. Então assim, tem gente que lava, tem gente que não lava, gente. Isso não faz diferença nenhuma. Você pode ser que você não lave, mas eu lavo e minha mãe sempre me ensinou dessa forma. Então vou seguir os passos dela. Ah, gente, minha faxina é assim. Faço um pouco de faxina, descanso. Faço um pouco de faxina, descanso. Vejo vídeo no YouTube. Tava vendo vídeo no YouTube da Juliana Perdono, gente. Eu amo o canal dela. O canal dela é muito top. Ela passa muito vlog legal. Eu adoro assistir esse tipo de conteúdo. Não sei se vocês conhecem o canal da Juliana Perdono. Mas eu amo o canal dela. É muito legal. Caso vocês queiram conhecer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena. Gosto muito dos vídeos dela. E agora eu vou continuar aqui, né, gente? Não pode parar. Bom, meus amores, vocês sabem que eu faço de tudo pra economizar, né? Então vim dar uma dica pra vocês. Sempre que a máquina termina de bater, eu uso a água da máquina pra lavar o quintal. Então aqui, ó, eu deixo a mangueira, eu solto a mangueira do tanque. E aí a água cai no quintal. E eu sempre lavo o quintal com a água da máquina, gente. Essa é uma boa dica pra economizar água. Porque você já reutiliza uma água que tá tipo limpa, cheirosinha e limpa. Que vai deixar seu quintal super cheiroso, que tem cheiro de amaciante. Então é isso. Agora eu vou dar uma esfregadinha aqui no quintal. Lavar o quintal. Bora lá. Prontinho, gente. Ó, quintal limpinho. Ó. Limpei aqui, eu taquei um pouquinho de água nas escadas ali, puxei. Por mais que eu não deveria fazer tanto esforço assim, né, gente? Mas eu não consigo ficar parada. Lavei aqui, ó. Então, ó, lavei o quintal sem gastar água, só com a água da máquina. Gente, sério, façam isso. Porque vale muito a pena e economiza muita água. Agora eu dei uma pausa pra vir editar um vídeo aqui. Tava assistindo televisão. E peguei uma bolachinha e um iogurte, né, gente? Porque eu sou filha de Deus, né? Um lanchinho da tarde. Ah, gente, eu gravei um pouquinho eu limpando aqui o chão da cozinha, mas eu esqueci de gravar limpando. Mas eu passei pano na casa inteira, graças a Deus. Por isso que minhas pernas estão doendo. Ó. Banheiro limpíssimo. Limpei o gabinete, passei pano com álcool. Limpei os tapetinhos que estavam com pó. A cozinha também, não tem muito o que mostrar, mas tá toda limpinha. Também sem louça na pia, graças a Deus. Aí as roupinhas eu falei pra vocês que vai colocar na secadora. Só que, gente, eu fiquei com medo de ligar a secadora na tomada errada e queimar. Porque a secadora, na verdade, a secadora tá aqui, ó. A secadora tá na sala. A gente não vai deixar ela aqui por enquanto. A gente prefere deixar na sala porque, gente, a secadora... Ela deixa a casa... Deixa bem quentinho, sabe? Onde a gente mora. E aí, quando for secar as roupas na secadora, vai deixar a casa bem quentinha. Aí eu deixei dentro de casa, só por isso mesmo. Aí as roupas que eu estava lavando, as roupas da Baby. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, me fala se tem varal mais fofinho que esse. Aí eu coloquei aqui as roupinhas dela, ó. Ai, meu Deus, umas roupinhas lindas. As roupinhas do Vitor também. Aí essas aqui, gente, são aquelas roupinhas dela. Mas são as roupinhas que eu vou lavar tudo na mão. Então amanhã eu vou lavar. Não vou lavar hoje porque... Por que eu não vou lavar hoje? Vou lavar amanhã, ó. Todas as roupinhas que essas daqui eu quero lavar à mão. Que são as peças mais delicadas que tem em bóris. E ainda sobrou um pouquinho de roupa aqui dentro da máquina. Que não coube aqui no varal. Mas aí amanhã eu tiro essas daqui. Já coloco essas. Já lavo essas da Baby também. Já pra colocar no varal também. Gente, quem aí viu o vlog que eu fiz merengue? Olha só a situação do bichinho já. Tá quase detonado já. Eu vou comer agora um pouquinho, gente, à tarde. Vou deixar um pouquinho pro marido, né? Se não ele brigar comigo. Falar, nossa, amor, você comeu tudo. Gente, esse merengue ficou muito bom. Quem não assistiu o vídeo, gente? Sério, vai assistir. Tá muito gostoso. Ah, gente, uma coisa. Muitas de vocês já estavam comentando que estavam achando minha barriga muito baixa. Na foto que eu postei no Instagram. Eu também acho que minha barriga tá baixa. Porque olha aqui em cima, ó. Ela já tá baixando. E muita gente falou, Mari, sua barriga tá super baixa. Você vai ganhar a Alice logo, logo. E, gente, realmente eu acho que minha barriga tá baixa. Eu tava comentando com a minha mãe esse dia sobre isso. E porque, gente, falta pouco. A gente já tá na reta final já, né? Então, agora é só esperar a Alice vir no tempo dela. E aguentar a ansiedade, gente. Que é a coisa que... Aguentar a ansiedade é difícil, gente. Eu sou muito ansiosa. Eu fico pensando nisso toda hora. Toda hora eu venho isso na mente. Eu fico louca. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que chegou aqui em casa. Essa semana eu recebi esse tênis maravilhoso, gente. O Armex. Eu sempre quis o Armex. Olha que lindo. O Armex todo preto. Eu acho muito estiloso. Na verdade, é estiloso. Não vejo a hora de usar ele pra postar foto de looks pra vocês lá no meu Instagram. Eu recebi lá do Espaço J.S. Cadiva. E se você comprar pelo meu cupom, você tem um desconte... Ah, não. Você ganha um brinde. Se você comprar pelo cupom, vim pela Mari. Assim que você... Se você quiser, você entra em contato com eles pelo WhatsApp, né? E fala assim, vim pela Mari. E vocês vão ganhar um brinde na compra de algum item que vocês fizerem lá na lojinha. Lá na lojinha tem de tudo, na verdade, gente. Tem bastante variedade. E esse daqui é o meu. Eu tô apaixonada. O que foi, Nick? Você tá latindo, menino? E, gente, eu tô apaixonada. Olha isso. Meu Deus, não vejo a hora de usar ele. Sério. Muito lindo mesmo. Meus cheiros. Agora é 4 horas da tarde. Eu vou ir tomar um banho já já. Porque eu não gravei muito hoje do meu dia. Mas eu fiz muita coisa. Eu não gravei, por exemplo, lavando no quintal. Essas coisas que eu fiz. Então eu tô com as pernas doloridas. Muito doloridas mesmo. Mas é a vida, né, amores? É a vida. Então... Já separei o... Já tirei do congelador que vai ser de janta hoje. E já tem arroz e feijão que sobrou de ontem. Então praticamente só eu vou preparar a mistura. Que é uma coisa super rápida. E aí eu vou finalizar o vlog por aqui, meus amores. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Comenta aqui qualquer coisa que vocês acharam. Comenta aqui o que vocês acharam do tênis. Vamos ter uma interação aí nos comentários. Meus amores, eu amei. Eu realmente não vejo a hora de usar. Eu sempre posto foto de looks pra vocês lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ver a Mari Felipe 1. Vocês vão lá conferir. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um big beijo. Vocês sabem que vocês são minhas negras favoritas, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, olha como minha cara fica arredonda nessa... Nessa... Na verdade, minha cara tá arredonda. Meu nariz tá gigante. Mas tudo bem. Um beijo e agora eu fui.